e falei galera beleza hoje vou trazer um vídeo diferente do upgrade no gran siena para quem não tem dinheiro né que deixar ele mais bonito né aí a única coisa que eu fiz foi trocar a calota essa calota aí ó ela combina mais para quem compra a versão básica com maçaneta preta e retrovisor preto eu vou deixar o link da calota aí na descrição e como vocês viram na capa do vídeo que ele tava rebaixado mas foi a ediçãozinha no aplicativo vou deixar o nome do aplicativo também para vocês valeu tamo junto aí deixa o like e se inscreve no canal